Piscando Silvio Santos rapidamente, só põe a imagem do Silvio aqui, nós continuamos atentos, inclusive com o link montado ali na porta do Hospital Albert Einstein, porque surgiu a informação de que o Silvio teria se internado no Hospital Albert Einstein para se tratar de uma gripe, essas mais fortes, a H1N1. Nós não temos a confirmação porque o hospital não confirmou, a assessoria do SBT não confirmou e além do hospital e o SBT, a família também não confirmou. Então nós estamos meio que atentos, esperando alguma eventual confirmação ou torcendo mais ainda, a minha ideia é essa, torcer para que ele esteja bem, esteja na casa dele e se estiver mesmo no hospital, tenha a condição de se recuperar o quanto antes. Até onde nós sabemos se proceder essa informação mesmo, que foi dada pelo Jornal Folha de São Paulo, foi confirmada pelo Jornal Folha de São Paulo, ele está internado porque se infectou com o H1N1, uma doença comum, só que esse vírus está circulando para caramba e atingindo, em especial, idosos com mais força. E o Silvio tem 93 anos de idade, mas é um cara forte para caramba, um dos gênios da televisão brasileira, um monstro sagrado. Então assim que a gente conseguir alguma confirmação, alguma coisa nesse sentido, a gente pode entrar nesse assunto. Marquês.